A sociedade é a educação. Inauguramos e entregamos uma escola em Campo Grande. A mãe faz 15 dias. Hoje estamos dando a ordem de serviço aqui, de iniciar a reforma aqui na escola Leonis Duarte. Junto com ela serão mais cinco escolas que serão reformadas e ampliadas. E aí é uma convicção nossa de fazermos isso. Saudar aqui todos os secretários aqui presentes, saudar a nossa diretora Cida, meu vice-prefeito Maurício, doutor Rolando, enfim, aqui todos os presentes. Saudar aqui os professores, os funcionários da escola Leonis Duarte, as pessoas de apoio. Saudar aqui as crianças, saudar os pais, pedir a compreensão aqui dos pais, na lógica de nos ajudar. No momento da construção, estivemos falando com o responsável da obra, para ele fazer o isolamento, a partir de quinta-feira ele vai fazer o isolamento ali diária, vai fazer uma sentada com todos os alunos aqui, com os professores, dizendo o que é que condiz com a área de segurança do trabalho, para que a gente não tenhamos problema durante a construção. Então vocês também orientem as crianças em casa, que não devem se cortar na obra, não devem se cortar na seca, que vai ser de isolamento, que não devem curiar, como a gente costuma dizer quando é menino, de curiar, eu vou curiar o que é que tem lá dentro. Não vão curiar quando, de repente, um momento que estiver lá em construção, pode-se acertar com a diretora e fazer uma visita por turma, para entender o que é uma construção, o engenheiro pode mostrar, isso faz parte de uma obra social, de caráter social, mas só quando for autorizado pela diretora e acompanhado do mestre de obra, tudo direitinho. Então, assim, me colocar nesse momento, um momento de crise que vocês todos visualizam a nível de Brasil, a nível de Estado, essa semana eu estive em Recife de segunda até ontem à noite, e na terça-feira de manhãzinha a gente se acorda com o barulho dos tiros em Recife, da violência que assustou a Águas Belas no mês de dezembro e que assustou Recife essa semana. E aí, troca de tiro, como foi aqui, o pessoal se assustou lá, e disse, olha, eu passei há dois meses atrás, nós façamos isso em Águas Belas, mas como aqui é a capital, a imprensa, o poder político, houve uma pressão, o governador que estava fora voltou, prenderam o jeito já, prenderam o líder, mas assim, aquela coisa, então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, falando do momento que nós estamos, hoje inicia praticamente o carnaval em outras cidades, em Águas Belas nós não vamos ter carnaval, não é porque Luiz Aroto não gosta, Luiz Aroto gosta, mas é por uma questão de prioridade, entre construir quatro salas de aula, que vai custar aqui nessa escola, doutor Rolando, mais de 400 mil reais, e gastar com o carnaval, eu prefiro gastar com as quatro salas de aula. E aí, eu peço a vocês, professores, especialmente os professores, que façam a defesa, são professores que usa a rede social, usa a mídia, usa o diálogo no comércio, na padaria, na farmácia, com o esposo em casa, com a esposa, com o prêmio, que faça a defesa da ação da prioridade, a inversão da prioridade. Genevaldo fez a inversão da prioridade, construiu várias escolas, quadra, e Luiz Aroto vai continuar fazendo isso. Então, a prioridade nossa é fazermos uma reforma das seis escolas, que vai custar 1 milhão, 400 e pouquinho. Então, é uma prioridade nossa de sacrificar algumas políticas públicas, em detrimento da educação e da saúde. Então, é uma conquista nossa fazermos essa prioridade. A secretária Rausiane, quando nós fizemos o diálogo, no início do ano, do que seria necessário, seja bem-vindo, que seria necessário para nós fazermos as escolas funcionarem bem, ela nos apontou que precisaria fazer as salas de aula aqui, e aqui estamos fazendo. Fizemos essa semana, no dia de quarta-feira à tarde, fizemos um diálogo com o governador Paulo Câmara, sobre a questão da água, que ele disse que está colocando prioridade para resolver, sobre a questão da escola técnica, estadual, e sobre outras, o FEM, que nós tínhamos um problema, e aquela que anunciou, foi resolvido o problema, conseguimos resolver, com um amigo que tem naquela secretária, Adilson Filho, conseguimos outro zerar, só estamos esperando o dinheiro agora, no mês de março, para começar as outras obras, e aí, com certeza, companheiro Maurício, esse ano nós iniciamos o calçamento em Corro Novo, para fazermos 100% no distrito de Corro Novo Calçado, para uma conquista do governo de todos. E aqui, quero também informar, que essa semana, conseguimos três ambulâncias, com três deputados, amigo meu, com o deputado Henrique Queiroz, com o deputado Augusto César, e com a deputada Tereza Leitão, cada um colocou na ação parlamentar, para esse ano, já estamos, né, Vanessa, trabalhando no plano de trabalho, para apresentar, que serão três ambulâncias novas, que irão chegar esse ano, no município de Águas Belas, numa ação, daquilo que eu dizia, no processo de campanha, do compromisso, e da questão, do compromisso com o povo de Águas Belas, que iria usar, o tempo que eu passei ausente, para trazer recursos para Águas Belas, e estou mostrando, que tem a capacidade de trazer, estive, esse mês, já, com o ministro Mendonça, com o ministro Bruna Araújo, estamos marcados, com o ministro Júlio, para discutirmos, com as estradas, com as ruas de estradas também, então estamos avançando, em todas as políticas, sociais, ontem mesmo, ontem e ontem, e ontem, a companheira Roberta, que é a secretária de desenvolvimento econômico, junto com o SEBRAE, conseguiu realizar, uma dinâmica, para envolver o comércio, para melhorar, a lógica comercial, para que a gente tenha um comércio, com lojas organizadas, que a gente tenha um comércio, usando o crédito, tanto do Banco do Brasil, quanto do Bradesco, desde que esteja orientado, pelo SEBRAE, e tivemos ontem, em Taquino também, fazemos uma orientação, de crédito, junto ao SEBRAE, com os agricultores daquela região, então, lógico, nós estamos indo buscar recursos, onde ele estiver, nós estamos indo buscar, e vamos trazer para a Águas Belas, então, é o início de tudo, desejar, uma boa aula para vocês, crianças, hoje vai ter aula, né, estava, quando eu cheguei, prefeito, vai ter aula, não vai, vai ter aula, então, vai ser uma ação rápida aqui, desejar a vocês, cuidado na obra, esse colégio é nosso, vamos deixar, todo pintadinho, todo bonitinho, para vocês, com espaço de recriação, com brinquedo, com tudo, e depois, no dia da inauguração, que nós fomos entregar as salas de aula, nós vamos, dar as blusas, todas as crianças daqui, secretária Rosana, e diretora Cida, nesse dia, vamos entregar também, o fadamento das crianças, também, no dia da inauguração, das quatro salas de aula, a todos e todos, muito obrigado, as notificações, e aqui, eu espero que Например, tenha apenas uma quilograma, e aqui, aqui, aliado, O que é isso?